Shalom a todos né sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo comigo Claudio bem me arredar bom se tiver um pouco escuro o vídeo peço que me perdoem né tô gravando à noite tá muito frio aqui tá gelado 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 a deve tá fazendo uns 10 graus ou menos tá muito frio muito frio aqui mesmo e eu não posso deixar a brusa verde tô gravando aqui com croma aqui se eu deixar a brusa eu vou desaparecer né mas esse vídeo aqui nesse estudo nós vamos falar um pouco sobre quem matou e eixo né é o tema do vídeo a a gente escuta muita gente não vamos generalizar jamais mas muitos dizendo que os judeus mataram eixo né que nós se erudins todos aqueles que têm descendência ou não ou que não são né mas a maioria que é eu acredito que creem em Messias se sentem ofendidos quando escuta alguém dizer que os judeus mataram eixo ou até mesmo aqueles que não são judeus mas que têm a sua simpatia pelo povo de Israel e quando escuta que os judeus mataram Messias dá um pouco de raiva eu sempre escutei isso eu não tinha muito entendimento mas depois que você passa a estudar a palavra você começa a ver que isso não bate eu vou fazer algumas perguntas que o irmão é que um ari deixou lá no nosso grupo retorno aí de riva ver eu vou deixar o um print da mensagem dele eu não vou lembrar todos de cabeça mas eu vou deixar aí os prints ou print e vocês podem analisar aí enquanto eu falo né aquele quinta que é se algum cristão tiver me vendo acredito que muitos que me assistem nação cristãos a reflitam se você acha que os judeus mataram eixo então reflita a quem pregou ele né no madeiro por algum motivo aqui o o google abriu aqui começou a querer fazer pergunta para mim o google quer aprender então me desculpe vamos voltar o tema quem pregou as mãos dele enquanto ele ficou lá no madeiro né quem pregou as mãos foram romanos quem o chicotou foram romanos quem tirou a sorte com as roupas dele foram romanos então tem um monte de coisas que o ari listou aí eu não vou citar todos vou deixar para vocês todas foram romanos a eu escutei esses dias atrás aí um moré dando um estudo sobre eixo e ele fez uma analogia que eu achei fantástica e eu quis trazer para vocês a ele usou um outro ele usou um exemplo do do papa mas eu vou usar ele usou um exemplo do do dono de trump mas eu vou dar um exemplo do papa vamos imaginar eu vou usar o papo tá eu tô apenas usando exemplos tá bom nada a ver com isso apenas uma simbologia para ficar fácil entendimento vamos imaginar que o papa vem no brasil e alguém da igreja por exemplo e alguém da igreja e alguém da igreja da assembleia um assembleiano fanático fanático ele pega e ele é fanático e não suporta uma religião por exemplo a que o papa defende e ele arma uma emboscada ele dá um cheio na cabeça do papa e mata o papa aí vão dizer a assembleia matou o papa e isso condiz com a realidade todos os membros da assembleia que a assembleia é a maior igreja evangélica do brasil né todos os membros da assembleia mataram o papa é normal é correto dizer que os assembleianos mataram o papa não um assembleiano matou o papa e vamos supor que juntou dez lá cinquenta cem pessoas para ajudar nessa nessa nesse esquema né porque não seria fácil que fazer um monte de planejamento cem pessoas ajudou ainda assim seria correto dizer que toda assembleia matou o papa será que todo mundo os milhões de assembleianos são responsáveis por essa morte não são né assim como o humor o humor é né ele usou na elogia do dono de trump por exemplo o dono de trump vem no brasil isso é um exemplo aí uma facção criminal pode ser qualquer uma por exemplo o comando vermelho lá do rio pega e mata o presidente americano vão dizer nas mídias que os brasileiros mataram o trump mas será que todos os brasileiros são a facção não são porque você não pode pegar um grupo de pessoas e generalizar para toda uma nação quando o eixo a pregava as escrituras nos falam que uma multidão seguia então eu pergunto para vocês quem é que seguia ele vamos ver eram brasileiros? não, não eram brasileiros ah, eram americanos? não, não eram americanos ah, já sei, eram japoneses? não, não eram japoneses ah, será que eram alemães? não, não eram alemães hum, deixa eu pensar aqui mais um pouco eram egípcios que seguia ele não, também não eram egípcios eram ihrudins eram judeus que seguia ele então ele tinha uma multidão que o seguia e era judeu os seus discípulos eram todos judeus então será que é correto dizer que os judeus mataram o eixo? não, quem matou o eixo foi os romanos não foi os ihrudins não foi os judeus que mataram ele e as pessoas precisam entender que para se cumprir essas escrituras como foi falado em Daniel como foi falado em Isaías o Messias tinha que morrer para se cumprir as escrituras e eu vou fazer um vídeo em breve onde eu vou dar detalhes sobre as duas casas de Israel e nessas duas casas de Israel eu vou explicar direitinho vou mostrar porque o Mashiach tinha que morrer porque ele tinha que morrer vocês vão entender o motivo real dele ter que morrer então lá vocês vão entender mas se ele não morresse não ia cumprir não ia cumprir as escrituras não ia cumprir o que foi profetizado então ele tinha que morrer mas eu repito novamente quem é a multidão que o seguia? eram japoneses? americanos, ingleses, coreanos, italianos, brasileiros mineiros, paulistas, cariocas não, eram judeus de toda a terra de Israel então ele tinha uma multidão que o seguia em todos os lugares que eles passavam na Galileia, em Samaria, em Jerusalém todo lugar que ele passava, multidões o seguia então não foram os judeus, foram os romanos lá no conselho, os rabinos na época os fariseus, não é todos os fariseus as pessoas também generalizam acho que todos os fariseus eram errados, corruptos isso também não é verdade isso não é bíblico o farisaísmo é uma seita dentro do judaísmo existia e existe ainda hoje várias seitas é que no Brasil a palavra, deixa eu ver o conteúdo de vídeo tá bom, já vamos finalizar a palavra seita ela foi colocada como algo pejorativo depende do contexto seitas são grupos, por exemplo existem seitas dentro das igrejas existem igrejas que são seitas mas é um outro conceito de seita lá no caso do judaísmo os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo é como se fosse uma vertente um braço um outro pensamento como tem os ortodoxos os ultra-ortodoxos conservadores os modernistas então isso são seitas não vem de um termo pejorativo então vamos supor que lá daqueles rabinos que não eram todos os rabinos fariseus nem que eram contra Yeshua as pessoas acham que todos os rabinos eram contra ele também não eram todos eram alguns os que estavam vivendo de forma errada colocando peso sobre a lei colocando lei que não existia e colocando um farno pesado sobre o povo esses eram contra ele por que ele disse venha a mim que o meu farno é leve por que? porque a lei dele era pura era a lei da Torá da Sagrada Torá que está ali comigo devia ter pegado ela para mostrar no vídeo a Torá da Seifer que eu recomendo muito é uma Torá maravilhosa então o farno que os fariseus lá naquela época estavam colocando não todos, alguns sobre a lei era muito pesada então eles colocavam leis em cima disso em cima daquilo em muitas e muitas e muitas leis então ele disse venha a mim que o meu farno é leve esse farno leve não era a chamada graça ele não veio para abolir a lei ele disse que nem um jota ou um tio podia ser tirado da lei não é jota não é a palavra que não existe isso a palavra jota até hoje não existe no hebraico mas quando ele disse venha a mim que o meu farno é leve é porque ele estava tirando os pesos extra que colocaram sobre a lei ele estava usando a lei de forma plena e eixo veio para nos ensinar como viver verdadeiramente segundo a Torá segundo as instruções da Torá não aquele peso absurdo que alguns rabinos colocavam então ali vamos supor que os rabinos ali tinha alguns que tinham comunho com os romanos para ter privilégios para ganhar mordomias então esses se venderam sim para aquele governo romano da época mas não eram todos os fariseus não eram todos os rabinos e esse grupo que se vendeu não pode ser generalizado como todos os judeus então dizer que os judeus mataram o eixo e por isso eu odeio os judeus por isso eu não compro coisas de judeus agora está surgindo essa moda aí no meio dos cristãos ah eu não compro coisas de israel porque eu odeio judeus ah porque judeus matou o messias ah porque judeus matou o judeus então entenda que quem o seguia eram milhares e milhares de iarudins judeus os nossos irmãos e iarudins então eu acho que deu para entender o vídeo vai ficar por aqui você que não é inscrito aqui no canal já se inscreva marque o seu sininho para não perder novos vídeos temos dois grupos no whatsapp um grupo para conversar um pouco mais também tirar dúvidas e questões e um grupo somente sobre estudos da Torá um grupo focado em estudos em todo em todo com foco na Torá tá bom os dois links vão estar na descrição quem tiver interesses na Bíblia israelita também tem um link na descrição e quem tiver interesse em comprar Kipaz entra em contato comigo entra no grupo e me chama lá no PV que eu darei mais mais informações respeito a Kipaz tá bom fiquem na Shalom um ótimo dia uma ótima tarde uma ótima noite dependendo da hora que você estiver nesse vídeo então fiquem na Shalom e que Uriwa Kadosh seja sobre a sua vida muitos maravilhos muitas bênçãos coisas boas em todos os aspectos e todos os lugares então Shalom Shalom e que Uriwa Kadosh seja sobre a sua vida fique na paz até mais se assim e de Riva Verre permitir se inscrever no canal